A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Redifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Redifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Redifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Eu convido a você a dar um abraço Nessa pessoa que você tanto ama E se você não está perto dessa pessoa E se você não está perto dessa pessoa Liga pra ela, diga eu te amo Você é muito importante pra mim A minha família é um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua e o menino do sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Seria feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser pra você Aí eu falo assim Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Seja onde for Seja onde for Beleza, hein? Vamos embora! Vamos, Zé Mertros! É só você olhar com fé pro Senhor Então verás que existe uma saída E que por ela você pode seguir Nada te pede, nada te segura Porque contigo está o General Já tem um mar pra Israel passar E no deserto do Senhor o povo cuidou Mas a gente ameniza e a gente permanece juntos E aqui está a nossa E eu espero que Papai do Céu, né? Que a gente se separe, todos nós Meus filhos, todos os meus gêmeos O meu gêmeo e a minha nora Que seja, a gente se separe por, né? Não por qualquer coisa Que sofra junto, que a gente sorria junto Que a gente viva junto para sempre Quando você está convidando agora É a caçulinha? É a caçula? É a pigene José Barbosa É a pigene a caçulinha Pode ser mimada do lado Aí você não bate muita palma Fica na pertinho, velho, tá? Fica na pertinho, bacana E ela recebe uma adesão Que é importante Pessoal, então já vamos direto? Vai ter a dor sem sublime Em função de apresentar Quem está trabalhando na cozinha Na organização, na contabilidade Essa parte do cerimonial Da parte administrativa Eu, você pode deixar de fora Eu já estou apresentado Tá certo Bom dia, Thiago Bom dia a todos presentes Toda a família Barros De Minas Sul De todo o estado de Goiás Tocantins Maranhão Zeca Barro É, pra quem não me conhece Sou o Milton Maia Sou o primeiro neto do Zeca Barro Filho da Maria Raimunda E do Ailon Vamos então apresentar aqui A comissão organizadora, né? Deusvaldo Deuseste Daniel Professor Raimundo Também o Jerônimo Tia Rosa Viu, pessoal da organização? Pessoal aí que trabalhou dia e noite Pra estar organizando esse evento Pra não deixar a desejar Viu, pessoal? Professor Raimundo vai estar fazendo também Uns agradecimentos aqui Tudo bem, pessoal? Como membro da comissão organizadora Eu quero agradecer A participação de todos vocês Agradecer a presença de todos vocês E dizer pra nós Isso é uma honra Ter feito Estar à frente Dessa comissão Pra oferecer Esse momento tão maravilhoso Que foi esse aqui Eu acredito Que os futuros encontros Serão melhores do que esse Não que esse foi ruim Mas que os melhores Os futuros Enquanto serão melhores Então Ficam aqui os meus agradecimentos Quero agradecer a minha esposa Bonete Que foi paciente comigo Nesse momento aí Dormindo aí 2 horas da manhã Levantando 5 Mas é isso aí mesmo Estou muito feliz Estou muito agradecido Pela presença de vocês Pela comissão Quero agradecer toda a comissão Em nome do Deus Val Meu primo velho Né? Então, gente Isso é muito bom Foi muito bom Foi muito gratificante Participar desse encontro Participar desse encontro Participar dessa comissão Que a gente aprende muito Então, fico aqui Meus agradecimentos Muito obrigado Aplausos Eu sou professor Raimundo Donato Olha só O veio também que faz parte da comissão organizadora E alguém que faz parte da comissão organizadora que a gente não chamou O gentileiro pode vir aqui Para deixar seu recado Também Convido a estar fazendo uso da palavra E fazendo seus agradecimentos aqui O Jerônimo Barros Filho do Zeca Barro Que faz parte também da comissão organizadora Jerônimo, bom dia Bom dia, Anitta, bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar minhas filhas que não vieram, Silvia, Thaís, Letícia e Cristina, eu gostaria que viessem na frente, duas. Igual o quadrigés falou que a minha dele é pequena, a minha também é. Esse é o quarto encontro da família Barros no município de Minasul, conversando com todos que fazem parte da família Barros. A família Barros, eu estou morando no São Félio do Xingu. O nome do senhor? João Barros. O próximo encontro da família Barros vai ser no Pará, na sua cidade, na sua região, né? Minha região, no Pará, viu? Muito obrigado, senhor, pela participação. Seu nome? Jânio. De onde, Jânio? De Guaraí, mas meus pais moram em São Félio do Xingu e com certeza vai ser lá na gente. Aqui é meu pai, minha mãe está ali com minha irmã, mas a gente tem o maior prazer de recebê-los, né? Em 2012, né? No final do ano. E um abraço a todos. Muito obrigado pela participação aqui no nosso DVD da família Barros, o quarto encontro da família Barros aqui no município de Minasul. Estamos aqui com Zeca Barros, um anfitrião também aqui do Munasul. Bom, Zeca, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Esse é o... O senhor participou de todos os outros encontros também ou não? Participei. O próximo vai ser no Parazão, o senhor vai também? Não sei se eu vou, porque se eu tiver com saúde, eu vou. Agora se não tiver, não tem jeito, né? Tá certo. Esse aqui é o Tonho, mais conhecido como Tonho Careca. Por que Tonho Careca, será? Olha só, tudo bem, Tonho? É porque é comedor de perereca, gente. Vocês não preocupam, não, porque só come perereca, tá? Mas fica de boa, porque hoje é só três dias de festa. Mas preocupa com as perereca, não, porque eu só como uma cada vez, tá? É, isso aí. Vez em quando esquece, pega um sapo junto. Um dos organizadores aqui, o professor Raimundo Nonato, que faz parte da organização. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mitter Maia? Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui nesse evento. Quase sem voz, né? Rapaz... Dormiu às duas da manhã e acordou às três, né? Exatamente. Nós estamos na organização, estamos conversando demais, conversando com os parentes. Então, pra nós é uma satisfação estar aqui, reunido nesse evento, a família Barros. Uma família muito grande, família tradicional aqui de Minasul. E pra nós é um prazer estar aqui no quarto encontro da família Barros. Agora aqui, na melhor hora, no melhor momento, que é a comida, né? O almoço, tá sendo servido o almoço. A gente tá conversando com algumas pessoas aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Simara. Você é de onde? De... Tocantinho, Tocomé. Hã? Tocomé. Tocomé. Benaia. De onde? De Minasul. Minasul mesmo, você? João Vitor. De onde? Minasul, Goiás. Filho de quem? De João Batista. Neto da Zida. Essa aqui é a Rosemaria, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Mitter. Seja bem-vindo à nossa festa. Tô aqui na galinhada. Olha só a galinhada mais gostosa. Essa é a nossa galinhada, olha só. Esse é o melhor momento, um dos melhores momentos, né? É a filmagem do Estúdio 10. Parabéns, ó, valeu. O Chão sabe que o Estúdio 10, Dona Raimunda, veio do Mato Grosso. Oba, beleza. Leidiane, contadora, que veio do Mato Grosso também, contar aqui as mandioca. É, isso aí, tamo aí, comendo. Mandioca. O show do Cristiano Araújo foi bom? Bom demais da conta, pensa. Oi, tudo bem? Seu nome? Orenice. De onde? De município de Colmeia. Colmeia, Tocantins? É. Você? Francineure, Colmeia. Você? Elisânia. De onde? De Palmas, Tocantins. Palmas. Oi, tudo bem? Tô bem. De onde? Daqui de Minasso mesmo. É, Tereza. Tereza. Pronto, Tereza. E essa moça bonita aqui é filha da Bernardina, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver bonita assim, porque faz parte da família Barros, viu? Ah, uai. E a senhora, tudo bem? Tudo bem. O nome? Belsina. De onde? E dois irmãos. Dois irmãos? É. O senhor? Agenor. De onde? Dois irmãos, Tocantins. Dois irmãos. Por aqui o tio Pedro Brito, tudo bem, tio Pedro? É, o Pedro Brito, tá aqui no meio da turma. É isso aí, vai comer a galinhada agora. É a hora. Isso é orgulho muito grande de carregar o nome do meu avô. E essa moça do seu lado, quem é? Isso é minha linda esposa. Mostra o nome, moça? Ivonete, Ivonete Feitosa Barros. Entrou na família de Barros agora, o que você está fazendo a festa, Ivonete? Muito bom, nós fomos na cidade do Pará, né? Coméia, né? Foi ótimo a festa, estamos aqui recepcionando o pessoal de lá. Eu agradeço a nossa família, a família Barros, com muita alegria. Vai pra cá. Abaixo, estamos aqui com o pessoal do Tocantins. Guaraí, tudo bem? Eu sou o Adino Mota, filho do Santo Barro, que é irmão do Jerôme Barros, faz parte da família Barros. Essa é minha mãe, Luísa Mota, Barros. A Santina Mota, Barros. A Ledinéia, filha dela. Ledinéia Ferreira, Ledinéia Barros Feitosa. A Sirene Mota, Barros, minha irmã, caçula. Alô, família Barros do Zeca Barros. Descendente direto do Jerônimo Barros e da Altina. Bacana, pode entrar, pode entrar. Alô, setor, paizinha, todo mundo entrando. Aí está a família Barros, descendentes diretos do Zeca Barros e da Dona Genésia. Bacana. Muita gente. Eu espero que esse pessoal vá todo mundo lá no Pará, hein? Tomara que chegue a todo mundo lá na reunião de família do ano que vem. 2.012. Tomara que vá todo mundo pra lá. Vamos fazer força aí, para estarmos lá. A gente é o grupo de parques, né? Pessoal, vem sentando aqui. Isso, aqui em cima. Vai estar por trás aqui. Vamos ouvir, então. Muito obrigado, minha gente. Meus parentes, primos, sobrinhos e filhos. E genro e nora. Muito obrigado por estarmos todos reunidos aqui neste evento. Eu sou o Zeca Barros, pai do Zeca Barros, pai do Zeca Barros, nação de jeitos. Obrigado. É dessa aula de palma aí, pessoal. E como na família Barros, as mulheres também têm participação ativa, há muito tempo, vamos a vida na genésia. É das mulheres que dão aplaudi aí. Oh, gente, muito obrigado por tudo. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque sem eu, irei esse evento. Senhor, muito obrigado. Eu quero agradecer a minha mão de base, porque só por ele poderia chegar a esse momento. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço por tudo isso que está acontecendo. Gente, não é nós que fizemos essa festa, mas o Senhor Jesus, a família santa, Jesus, José e Maria, eles estão no nosso meio, comprovados que sem a família santa não poderia acontecer. Senhor, muito obrigado. Eu só tenho que te honrar e te agradecer por tudo isso, Senhor. Essa festa foi Deus que preparou para nós. E nunca na nossa família aqui em Minasul, tinha acontecido essa festa, pela graça de Deus. Aconteceu ontem e hoje. Antes de ontem e hoje. E Deus, Senhor, muito obrigado.